Aplausos 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 Música Lua de prata ilumina a madrugada Quem tá sozinho, busca um toro de mulher E quantas vezes, lágrima virou sorriso Pra quem pisou a porta de um cavaleiro E quantas vezes, lágrima virou sorriso Pra quem pisou a porta de um cavaleiro Aquele mundo que falou, que era a grandeza E quantas vezes, lágrima virou sorriso 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 A gente comandava, ela mais destemida A gente comandava, ela mais destemida A gente comandava, ela mais destemida E quanta vezes, lágrima virou sorriso A gente comandava, ela mais destemida E quantas vezes, lágrima virou sorriso Alguém mudou a porta de um trabalho Não acredito no outro deslumou A sua vida é o que eu tenho Ela faz para a sua vida A sua vida é o que eu tenho Vem dar um vencedor Vem dar um mortal hoje Ela faz quem irá Tudo aprendeu Vem dar um vencedor Vem dar um mortal hoje Vem dar um vencedor Que você delivered Sem ver na minha vida Vem dar um vencedor Vem dar um vencedor Vem dar um vencedor Pra ir a batida Professora da escola da vida Vem dar um vencedor Vem dar um vencedor Quando o homem Vem dar um vencedor A minha família professora da Escola Vida A minha família professora da Escola Vida Professora da Escola Vida Você foi em primeiro lugar, meu amor Você é isso? Poxa! A vida é a formação